Um dispositivo capaz de imitar sons de animais da fauna brasileira. A tecnologia, que também ajuda a preservar a Amazônia, pode ser vista na reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que ocorre até amanhã aqui em Brasília. Com apenas o uso do fone de ouvido nesse estande em Brasília, o visitante é transportado para a selva amazônica. Aqui, no meio da cidade, está ouvindo? Foi, foi. É muito interessante. Você está escutando, daqui a pouco escuta o passarinho, escuta o macaco, o boto. É muito bom. Todos os sons da biodiversidade amazônica ouvidos aqui foram captados por aparelhos como este, que estão escondidos na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. Os módulos Providence fazem o monitoramento automático e são uma espécie de ouvidos e olhos inteligentes, analisando dados em tempo real. Se uma onça passar aqui na frente, ele vai ver aquela imagem, vai falar, tem uma onça aqui. E vai guardar a informação e enviar por satélite para o nosso computador. A gente, por exemplo, identificou agora a presença do peixe boi dentro do lago de Mamirauá na cheia, aparentemente com filhote. É só a partir do som. As câmeras do Providence, chamadas módulos visuais, não só registram a imagem do animal, como identificam a espécie por meio de um software especial. O projeto é uma parceria do Instituto Mamirauá com uma agência de pesquisa do governo da Austrália e conta com o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Atualmente, 20 módulos estão distribuídos pela floresta amazônica. É uma dimensão continental. A gente tem hoje cerca de um gestor de unidade de conservação para casa 280 mil hectares de área protegida. Então, isso é um trabalho impossível de fazer. E esse tipo de tecnologia, com monitoramento 24 horas, permite a gente enxergar, escutar e ter essas informações que só com a presença humana, só indo a campo, você não consegue fazer. E aí E aí E aí E aí Tchau.